Um capitão do exército perdeu o posto e a patente depois de ser condenado no Tribunal Superior Militar pelo crime de estelionato. O militar desviou mais de 10 milhões de reais em um período de 5 anos. O crime aconteceu de 1998 a 2003 no Rio de Janeiro e rendeu uma pena de 7 anos e 6 meses de reclusão. O Ministério Público Militar, após o trânsito em julgado, pediu com base na Constituição Federal que o capitão perdesse posto e patente. No Superior Tribunal Militar, o relator do caso foi o ministro Marco Antônio de Farias, que narrou a sucessão de fatos que resultaram na condenação. De acordo com o Ministério Público Militar, o esquema de fraude acontecia por meio de emissão de diversas ordens bancárias para laranjas com autorização do acusado. Depois do recebimento dos valores nas contas correntes, esses laranjas, que eram parentes ou amigos do réu, repassavam o dinheiro para os militares envolvidos, conforme ficou provado. Segundo a defesa, o acusado sofria de desajustes mentais causados pelo trabalho e que possuía carreira de mais de 30 anos com diversos elogios. A defesa argumentou ainda que o militar teria colaborado com as investigações, diferentemente dos demais, o que ajudou no esclarecimento dos fatos. Para o Ministério Público Militar, o fato dele ser chefe do setor de finanças da unidade militar agravava a situação. O relator ministro Marco Antônio de Farias citou diversos fatores que demonstraram que o representado agiu conscientemente. O ministro ainda entendeu que o capitão não teria agido sob influência de oficiais superiores, também envolvidos, uma vez que a ideia era obter dinheiro de maneira mais fácil. Em controverso terem sido vilipendiados, sobretudo, os preceitos imbrincados com os predicados comportamentais exigíveis do militar, os quais decorrem de preceitos estatutários, estatutos militares inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares. Os fatos também repercutem na infringência ao decoro da classe. Deságuam, portanto, no desmerecimento de ser ostentada a condição de oficial de exército. Por unanimidade, os ministros acompanharam o relator.